Aí vem chegando a equipe do operário, Marcelo, Paulo Sérgio, pôr a bola para o Tomás, invadiu a área, pintou o gol, bateu para o meio, ela chace, Marcelo perdeu! Começou ali com uma troca de passes, Paulo Sérgio, Marcelo, aí o Tomás invadiu a grande área, jogou para o meio. A bola recuada pela intermediária, Lourenço, engatirou, vai disparar, mandou a pumba, a Thiago Braga! Olha só, deram um espaço enorme, liberdade imensa. Só força desproporcional. Olha o Longuini na grande área, jogou para trás, Tomás de cabeça no cantinho! Chega bem, Rafael Pereira firme ali no lance para atirar. Mas vai tentar engatar o contra-ataque, pôr a bola do Jadson para o Getúlio! Dominou, encarou o Fábio Alemão, escapou, levou para o fundo, armou o cruzamento, jogou a bola rasteira, olha a chance, Copete! Gol! Jogada construída aqui na ponta pelo Getúlio! Levantou a cabeça, Jean Kleber e o Copete estava ali, no lugar certo, na hora certa! E pé esquerdo, vai voltar com o Copete, tenta sair com o Getúlio, belíssima combinação! Copete botou na frente, na velocidade, saiu o goleiro, olha o segundo, defendeu o Thiago Braga! Lucas Mendes, Jadson, bate na bola, Lucas Mendes recupera, chega o Serrato, tentou roubar, ganhou o lance, boa jogada para o Getúlio! Serrato parte livre, Getúlio, rolou para ele, invadiu, pintou o segundo, bateu para fora! Está aí o lance, roubada de bola, Getúlio, Serrato, aí o momento do passe, e o Serrato bateu! É isso, a substituição que ele já tinha feito contra o Cruzeiro, né, está no Vinícius Leite, que deve jogar mais pelo lado, e o Romulo é um outro centroavante, olha a bola aqui para a área do Havaí, chega o Thomas Domina, encara a marcação, puxou, pé esquerdo bateu, sobrou com o Lucas Mendes, novo cruzamento, bola para a área, toque de cabeça do Alain! Gol! A bola sobrou com o Lucas Mendes, e aí o cruzamento foi milimétrico na cabeça do Alain! Ele nem precisou subir! Marcelo! Rafael Sorão vai fazer a virada de jogo na direção do Thomas, chega o João Lucas, perdeu ali a disputa, Thomas invadiu a área, tocou o Paulo Sérgio, olha a chance, bateu! Gol! Jogada do Thomas aqui na ponta, olha só, se atrapalhou, se enrolou, o João Lucas, Paulo Sérgio teve liberdade para dominar, para vislumbrar o ângulo de Gladysson, e para bater com uma imensa... Está fazendo a diferença, vamos ver com as mudanças nesse finalzinho, vai ser emocionante! Olha o lançamento para o Valdívia, de cabeça na grande área, tocou a bola, passa do lado da trave! Valdívia! 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 Legenda por Sônia Ruberti